Vocês lembram da deputada do PSOL, Bela Gonçalves, e a vereadora de contagem do PT, Moara Sabóia, chapando todas no boteco em contagem com a escolta do APM? E eu fiz a denúncia? Pois é, elas moveram uma ação contra mim, pedindo danos morais de 10 mil reais e retratação. Mas eu tenho um advogado, doutor Cantelmo, qual a decisão do Tribunal de Justiça? Bom, Gonçalves, sim. Depois de toda a tramitação, entendeu o Tribunal de Justiça de Minas Gerais pela improcedência dos pleitos apresentados, não só pela deputada e pela vereadora, mas também pelo partido, pela gremiação partidária, que também compunha polo contra você, nação. E, obviamente, o que o juiz entendeu que deve valer é o direito do cidadão em fiscalizar, e, sobretudo, o direito do cidadão em trazer a informação condizente àquela realidade, e que, óbvio, naquele momento, trazia consigo uma carga de muita responsabilidade, talvez indevida, para a Polícia Militar, na condição de uma entidade, de uma instituição, que estaria ali realizando uma escolta, de certa forma, indevida. Doutor Cantelmo, então agora eu tenho o direito a voltar com o vídeo, porque o juiz se caçou a eliminar, a Polícia Militar já não faz mais a escolta da deputada, e eu não irei pagar nada. Estou livre dessa ação. Livre. 100% livre, Maurício, exercendo o seu direito de fiscalizar, como qualquer outro cidadão pode fazer, mas, de certa forma, talvez não tenha a condição de fazer, como você tem feito, para a sociedade de contagem como um todo. É isso aí. Você, cidadão de contagem, o Estado somos nós. Nós temos que denunciar, nós temos que fiscalizar. Um absurdo. Eu que sou parceiro da Polícia Militar da Segunda Região, há 15 anos, voluntário, sem recurso, sem membros parlamentares, sem salário nenhum, porque acredito nessa instituição, fazendo a escolta da Polícia Militar. Você sabe, Doutor Cantel, são mais de 6 milhões que o Estado, a partir de agora, não irá gastar com a escolta da deputada do pessoal, porque a Polícia Militar não faz mais. Então, a Polícia Militar, a minha continência, tem que fazer, é o ostensivo, e cuidar do cidadão de bem. Muito obrigado. Sabe por quê? Esse nobre advogado aqui não me cobrou um real dessa ação. Então, já que o vídeo está liberado, Doutor, bora compartilhar de novo. Olha o vídeo aí. Senta o dedo. Deputada do PSOL, sendo escoltada pela Polícia Militar, em Barzinho de Pagode. Eu fiquei trabalhando nesse domingo e recebi uma denúncia aqui, da deputada estadual, do PSOL, com a escolta da Polícia Militar. É o mesmo partido que, junto com o PT, defende crime organizado e vagabundo. E nós estamos bancando o que está acontecendo aqui. Eu estou indo ali e gostaria que você me acompanhasse, porque eu estou indignado. Enquanto eu trabalho gerando renda e emprego, olha o que a deputada está fazendo. Tomando uma cervejinha, curtindo, tirando uma selfie. E está aí, só a Rain, que é engelada com a escolta da Polícia Militar. Aí está fácil. E o Pagode comendo na alta. E a turma da Polícia Militar, aqui no Camisa 10, tradicional pagode aqui no domingo, fazendo escolta da deputada estadual do PSOL, Bela Gonçalves. É, os recursos públicos e no burralo. Suposta ameaça na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, escolta 24 horas da Polícia Militar para um pagode para um momento de lazer dela. Enquanto você não tem policiamento no seu bairro, porque a Polícia Militar está aqui, ó, cumprindo uma ordem de acompanhar a deputada do PSOL. Vou entrar lá e vou mostrar para vocês. O governador Romeu Zema, Ministério Público, deputados estaduais, tem jeito de pedir uma escolta particular da Polícia Militar no meu comércio, não? São mais de 40 funcionários, gerador de renda e de emprego. Todos nós no Estado de Minas Gerais queremos uma escolta especial dessa. Agora, eu quero saber se existe uma determinação da Justiça ou do Ministério Público para que isso aconteça. Um absurdo. Coitadas policiais militares que estão aqui, ó, fazendo a escolta da deputada enquanto ela está ali dentro do boteco, ali chapando todas. Oh, um absurdo o que acontece no nosso país. Deve ser rejeitado, ainda, o pedido de condenação do réu a abster-se de fazer publicações em redes sociais com alusão às autoras por se tratar de pretensão vedada pela proibição de censura. E aí de estar aqui, ó, e aí